Olá, você conhece guaco? Os benefícios dessa planta são imenso. O guaco é broncodilatador, melhorando a capacidade respiratória em caso de asma e bronquite, entre outros. É excelente para tratar problemas de tosse persistente, enfim, são inúmeros os seus benefícios. Mas preste atenção, pesquise bastante antes de usar, pois essa planta pode trazer problemas para quem a usa demais. Segundo minhas pesquisas, o ideal é uma colher de folhas picadas para cada xícara de água, três vezes ao dia. Portanto, gente, não exagere ao tomar essa plantinha, tá? Ela é muito gostosa, tem um cheirinho agradável, eu mesma tomo, tá? Mas não exagere não, pesquise bastante e ela serve para muitas outras coisas, tá? Vale a pena você pesquisar sobre essa planta, tem em casa. Então, fiquem na paz, compartilhem meus vídeos. Beijos, abraços!